Doutor, agora eu vou te convidar então, antes de você ir, fica aqui com a gente na verdade, porque o Bom Dia vai mostrar agora pra você aí de casa uma história em que o sacrifício de um casal de agricultores foi recompensado pelo esforço e talento de uma das filhas. Eles trabalharam em dobro pra que a menina tivesse tempo de estudar e tanta dedicação deu resultado. A garota chegou à faculdade. Quem mostra essa história de perseverança pra gente é Evandré Fonseca e Nathanael Lima. Nesta casa simples, ao lado da rodovia AM070, vive uma nova acadêmica de medicina, a Kate Tainá Guimarães, uma filha de agricultores que, mesmo estudando em escola pública, conseguiu vaga em quatro cursos de três universidades diferentes. Eu passei na pública, passei pro curso de Ciências Econômicas na OEA, Relações Públicas na UFAM e Medicina na UFAM. Na privada, eu passei pro curso de Relações Internacionais com Bolsa Integral. A conquista se deve muito à escolha dos pais. Eles preferem suar um pouco mais os trabalhos da roça e deixar as meninas com tempo livre para estudar. Por exemplo, vocês vão estudar, por exemplo, a única coisa que a gente pode deixar pra vocês é o estudo. Então, vocês têm que aproveitar. Na época, eu não tive essa oportunidade, por exemplo, teve oportunidade, mas eu tive que também trabalhar. Então, vocês não vão trabalhar, vocês vão só se dedicar aos estudos. Então, foi isso que nós fizemos pra elas, optamos pra elas. Os pessoal reclamavam que elas eram muito preguiçosas. A gente estava levando elas muito pro mau caminho, de não deixar elas fazerem nada. Mas eles diziam, não, elas estão fazendo o futuro delas, vão estudar. No histórico escolar de Kate, a mais velha, há resposta aos vizinhos. Quase todas as notas acima de 90. A única exceção é a educação física. E esta medalha, que foi conquistada nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Kate Tainá foi campeã estadual e ficou com a medalha de bronze em nível nacional. A maior recompensa veio no início do ano. O resultado dos vestibulares. A gente sente orgulho, né? A dificuldade que a gente enfrenta, o que a gente já investiu, né? Por exemplo, um resultado desse aí é uma coisa muito boa que acontece pra gente, né? Porque ela estuda muito, então isso foi uma coisa boa pra todo mundo. Todo mundo ficou muito feliz. A Kate até quis fazer um curso pré-vestibular, mas a família não tinha dinheiro para isso. Outra dificuldade é que aqui na casa dela não tem internet. Por isso, todas as pesquisas tiveram que ser feitas naquela estante de livros doados. Com recursos tão limitados, ela só conseguiu chegar à faculdade de medicina graças a muita devoção aos estudos. Era assim, ajoelhada no chão, com a cama servindo de mesa para os estudos, que ela passava as madrugadas. Quando eu chegava da escola, eu jantava e dormia. Aí, geralmente, eu acordava lá para as 10, 11 da noite, que era o horário que meus pais estavam dormindo. Então, eu escolhi esse horário. Aí, quando eles iam dormir, é que eu acordava para ir estudar. E eu escolhi esse horário para... Porque era um momento em que ficava mais silêncio e eu já tinha descansado um pouco. Mas, geralmente, a gente acorda com o Galo cantando, mas o meu era o oposto. Eu ia dormir quando o Galo estava cantando. E o que os livros da escola não ensinavam, ela buscava na pequena estante. Ela tinha dúvidas sobre qual profissão seguir. Decidiu pela medicina após conhecer as dificuldades que agricultores pobres enfrentam quando buscam o serviço de saúde. Muitas vezes, alguns profissionais que chegam a situações que até te envergonham, que é quando tu chega e tu chega e eles... O tratamento deles é base na tua condição financeira. E isso é umas coisas bem constrangedoras e até decepcionantes. Você chegar no hospital, um médico, uma enfermeira, algum profissional chega e te trata conforme a tua condição econômica. Eu quero fazer diferente. Eu acho que, se eu conseguir, é porque eu tive o meu esforço. E, com o meu esforço, eu também quero motivar outras pessoas que passaram ou estão passando na mesma situação que eu passei, a continuar e persistir sempre. A irmã mais nova segue o mesmo caminho. Vai muito bem na escola. Graças à responsabilidade dos pais e o esforço das meninas, a família agora vive uma expectativa de ter a primeira doutora formada na universidade. Mas, geralmente, a gente acorda com o galo cantando, mas o meu era o oposto. Eu ia dormir quando o galo estava cantando. Eu ia dormir quando o galo cantando. Eu ia falar daqui. Mas, geralmente, eu ia ficar daqui até o sol.